Para você que mora em apartamento, assim como eu, talvez você não tenha acesso ao que eu vou te mostrar agora No quintal da casa de um amigo, de uma pessoa muito especial E eu vou mostrar para você aqui agora, algo muito interessante, que talvez você já saiba Ou talvez você não saiba, se você não souber, você vai aprender isso comigo agora É uma plantinha, uma erva daninha na verdade, que pode ter aí no seu quintal Você que mora aí no sítio, na fazenda, ou para você que tem um quintal grande como esse que eu estou aqui agora Provavelmente você vai ter essa plantinha Essa plantinha ela é corriqueira, praticamente que do Brasil inteiro e não só do Brasil, das Américas Está por toda parte O nome dessa planta, urtiga Muitos chamam de urtigão, porque tem uma versão dela que é um pouco maior Fica um pouco maior Essa que eu vou te mostrar agora, não é uma plantinha grande É uma plantinha mais ou menos médio, de porte médio, 20, 30 centímetros Dependendo da idade que ela tiver E é um dos melhores antibióticos que existe, na verdade anti-inflamatório Inclusive a raiz da urtiga é usada em suplemento, você encontra em cápsula Principalmente pessoal que tem problema de próstata grande A hiperplasia próstata E isso aqui não é só para esse fim não Isso aqui serve para você passar naquelas contusões que você tem Quando você machuca, quando você está com a dor no tornozelho Quando você está com a dor no cotovelo Quando você está com uma dor nos seus joelhos Articulações doídas, pancadas, dores reumáticas Até mesmo de nervos inflamados, sistema nervoso Essa planta é muito interessante Vou virar a câmera aqui e ir para o chão Para eu mostrar para você que está Aos montes aqui Nascidas aqui Bem de frente a mim Então vamos lá, virar a câmera aqui Pronto e foi lá É essa plantinha Pequenininha aqui Na minha frente É essa plantinha aqui O interessante dessa plantinha É que ela tem alguns Alguns cabelinhos ali Olha só Essa aqui está maior Tem até uma mangueira ali Você pode ver que ela tem uns pelinhos ali No próprio caule dela Essa aqui é a versão pequena Da urtiga O famoso urtigão Dá para perceber com mais ênfase A questão dos pelinhos Que tem ali Inclusive isso aqui Se você passar em algumas partes do corpo A versão maior Essa aqui nem tanto Ele dá aquela Aquela mesma sensação que você tem Quando você está mexendo com quiabo E é esse processo É esses princípios ativos Que tem nessas agulhinhas Que existe aqui no caule da planta É que faz jus Ao que eu chamo de anti-inflamatório potente natural Isso está por toda a parte aqui no quintal Olha só, dá para você perceber É claro A gente tem muitas outras ervas medicinais aqui junto Inclusive você pode deixar aí no comentário O nome Dessas plantas medicinais Que você está vendo aqui A gente está falando da urtiga Mas a gente tem muito mais coisa aqui Olha lá que bonito aquilo lá Você sabe qual planta medicinal Que é essa que você está vendo aí agora na tela Deixa aí no comentário Bom Mas deixa eu voltar para mim aqui Como eu disse A urtiga é um anti-inflamatório Muito potente Que talvez você tenha aí no seu quintal E é muito fácil de você utilizar Você pode fazer chá Ou você pode fazer a tintura Que é aquela famosa Aquele famoso Líquido maravilhoso que você faz no álcool Enche aí uma garrafa Ou enche aí um daqueles potinhos Que você conserva Com essa planta Coloca álcool E deixa aí por sete, quinze dias E depois é só você jogar A parte das folhas fora Que você já tem aquele caldo Aquela tintura maravilhosa Para você usar Você pode colocar aí nas suas contusões Suas dores reumáticas Que vai te ajudar muito Esse é um anti-inflamatório Muito potente E isso Muitas pessoas nem sabem Que no quintal Ele tem joias preciosas Como essa daí E isso é muito interessante Porque se você aprende Essas técnicas Você pode Você pode Você mesmo Melhorar as condições Da sua própria saúde Sem precisar da ajuda De outras pessoas É claro Não estou descartando a medicina A gente precisa da medicina Mas você pode fazer muito por você Tendo conhecimento E conhecimento É o que a gente pode Oferecer para você Você que é profissional da área da saúde Ou quer se tornar um profissional da área da saúde Essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado Exatamente isso Você pode A partir de agora Fazer um curso Via ensino à distância Por computador Em qualquer lugar do Brasil Ou até mesmo do mundo Olha A indústria da saúde do Brasil Ela tem alguns cursos Que realmente valem a sua atenção Doutorado em naturopatia Via ensino à distância Extensão universitária Em fitoterapia Também na modalidade EAD Extensão universitária Em naturopatia Também via ensino à distância Extensão universitária Em ortomolecular Mais Talassoterapia Tudo isso você pode acessar agora Pelo site Indústria da saúde Brasil Brasil com Z .com.br Acesse E tenha mais informações Inclusive Esse é o WhatsApp Que você pode Entrar em contato Agora De domingo a domingo A qualquer hora Para ter mais informações Indústria da saúde Brasil Brasil com Z .com.br 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 .com.br